Bom dia, estamos hoje reunidos para finalizar o debate da possibilidade de reabertura de algumas indústrias. Lembrando que essas indústrias se localizam próximas ao rio da cidade e depois de muito esforço pode ser considerado como local de lazer nos auxiliados em transporte. As indústrias são a indústria de reciclagem de papel, a indústria de baterias automotivas e a indústria de fármacos. Criador 1. Qual dos empregos a serem gerados diretamente por essas empresas? Qual é o potencial de geração de empregos indiretos nas cidades em atividades relacionadas à especificidade dessas empresas? Nas indústrias automotivas, acreditamos que não apresentará aumento de empregos, uma vez que a própria região não apresenta as principais matérias-primas. Nas indústrias de reciclagem de papel, infelizmente criariam aumento de catadores de papel, sendo um trabalho informal. Lembrando que cerca de 90% da oferta de papel para as indústrias provém desse tipo de trabalho. Nas indústrias farmacêuticas, como as instalações são modernas, os maquinários e as tecnologias são internacionais, provenientes principalmente da Alemanha e dos Estados Unidos, exigiria mão de obra especializada. Criador 2. Quais seriam os potenciais prejuízos ambientais, tanto para o rio como para o meio ambiente ao seu redor, se por acaso algum desses resíduos forem despejados no rio sem nenhum tratamento prévio? Além do prejuízo que cada resíduo pode causar separadamente, existem perigos potencialmente maiores se esses resíduos se misturarem na água do rio e reagirem entre si, gerando outro composto? Tanto as indústrias das baterias como da reciclagem, temos a liberação de compostos corrosivos. O ácido fúrbico e o hidróxido de sódio podem alterar o equilíbrio do meio ambiente. Modificando o pH da água dos rios, o encontro dessas duas substâncias pode formar sulfato de sódio, que pode provocar problemas gastrointestinais. Nas indústrias farmacêuticas, o principal resíduo seria o ácido benzóico, que é insolúvel na água. O contato com essa substância pode trazer mal-estar. O ácido benzóico pode reagir com o hidróxido de sódio lançado pela outra indústria, formando o benzoato de sódio, que pode danificar o sistema imunológico das pessoas. Há análise ainda de formação de benzeno composto cancerígeno a partir da reação de ácido ascórbico, vitamina C, com ácido benzóico, perador 3. Considerando que a legislação ambiental vigente ordena que efluentes industriais tenham um pH na faixa de 6,8 a 7,2, antes de serem despejados no rio, qual será o pH da solução de resíduo industrial para cada planta da companhia? Analisando os rejeitos de cada indústria, podemos verificar que a indústria de baterias teria eliminação de 0,2 gramas de açúcar por litro gerado, totalizando 20 mil litros por dia, o que resultaria uma formação de substância de pH 1,4. Na reciclagem de papel, as indústrias teriam resíduo de 2,5 gramas de hidrógeno de sódio para cada litro geral. Totalizando em um dia 20 mil litros, o pH seria de 12,8. Nas indústrias farmacêuticas, o resíduo principal seria de 1,5 gramas de ácido benzóico por litro. Totalizando cerca de 10 mil litros de resíduos por dia, teríamos uma solução de pH de 1,9. Lembrando que o pH ideal dos efluentes industriais esteja na faixa de 6,8 a 7,2, Percebemos que os rejeitos lançados pelas indústrias afetariam muito o rio, devido às grandes variações do pH, correspondendo a substâncias com alto teor de acidez, provindo das indústrias de baterias automotivas e indústrias farmacêuticas. E grande teor de basicidade, provinda da indústria de reciclagem de papel. Viriador 4 Sabemos que o meio de alterar o pH de uma amostra é diluí-la em água neutra. Quanto de água neutra seria preciso adicionar em cada volume diário de resíduo industrial, para que esse resíduo se adeque ao pH aceitável pela legislação? Seria razoável dizer que se o resíduo for descartado no rio sem nenhum tratamento prévio, ainda assim, não teremos problemas, pois o resíduo irá se diluir na água neutra do rio e não causará nenhum problema para a vida no rio e ao seu redor? A proposta de tentar diluir os resíduos das indústrias também será descartada, uma vez que na tentativa de amenizar os efeitos do ácido sulfúrico nas indústrias de bateria, seria necessário cerca de 23 mil litros de água por dia. Para as indústrias da reciclagem de papel, para diluir o hidrógeno de sódio, seria necessário 2,5 milhões de litros de água. Para a neutralização ou diluição do ácido benzoico, seria necessário 1,2 mil litros de água, sem levar em consideração os tempos de seca, que apresentam uma diminuição significativa da vazão de água no rio. Se os resíduos fossem lançados na natureza por vazamento, rompimento ou falhas, teremos impactos ambientais e vaçadores. Vereador 5. Seria possível neutralizar os resíduos industriais até um pH adequado, utilizando reagentes baratos como ácido clorídico, aca, óxido de cálcio, hidróxido de sódio ou outro reagente qualquer? Os produtos formados nessa reação poderiam ser descartados no rio, sem nenhum prejuízo ao meio ambiente? Na tentativa de neutralizar os resíduos com reagentes mais baratos, seria necessário cerca de 11,83 toneladas de hidróxido de cálcio por dia. Porém, os produtos formados pela reação de ácido sulfúrico, ou com hidróxido de cálcio, formarão sulfato de cálcio, gerando calor e problemas ambientais. Nas indústrias de reciclagem de papel, 16,5 toneladas de ácido clorídico para a neutralização do hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio, causando aumento na temperatura da água, que provoca a diminuição de quantidade de oxigênio solvida na água e aumento da concentração de sal. Já nas indústrias farmacêuticas, seria necessário 2 toneladas de hidróxido de sódio para a neutralização do ácido benzoico, formando benzoato de sódio, afetando cadeias alimentares. Vereador 6, Seria possível alcançar o pH desejado combinando alguns dos resíduos entre si antes de serem liberados no rio? Em caso de resposta positiva, quais desses resíduos poderiam, em princípio, serem combinados entre si para atingir a meta de pH? Em que proporções os resíduos precisariam ser combinados para se chegar ao pH desejado? Poderíamos tentar reagir aos resíduos das indústrias. Lembrando que eram liberados 20 mil litros de ácido sulfúrico, com concentração de 0,02 mol por litro, 10 mil litros de ácido benzoico, com concentração de 0,0122 mol por litro, 20 mil litros de hidróxido de sódio de concentração de 0,0625 mol por litro. Seria necessário 1.952 litros de hidróxido de sódio para neutralizar todo o ácido benzoico e 12.800 litros para neutralizar todo o ácido sulfúrico, totalizando 14.752 litros de hidróxido de sódio utilizado. Porém, verá sobra do hidróxido de sódio de 5.248 litros. Além dessas dificuldades, podemos ter também a falta de estruturas como diques e tanques para realizar essa neutralização, bombas e controle de evasão. Perdedor 7. Considerando que o centro de controle ambiental da cidade deverá monitorar a qualidade da água do rio, determinando a ausência ou a presença de vestígios dos componentes dos resíduos, quais técnicas e equipamentos precisam ser adquiridos para que o controle da qualidade da água do rio possa ser realizado pela cidade? Por se tratar de resíduos de altos zólogos de acidez e elasticidade, há necessidade de monitoramento, como análise de pH, temperatura e turbidez da água. Para realizar esses testes, é necessário equipamentos como medidor de pH e termômetro de feixe de luz. Concluímos que é muito mais eficaz do ponto de vista econômico prevenir a poluição evitando a instalação dessa indústria do que remediar o problema causado por ela. Em 2016. Obrigada por assistir o nosso vídeo.